Profissionais, formandos e também os moradores de Linhares puderam aproveitar a visita da Unidade Móvel do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo para solicitar registro profissional e diversos outros serviços do CREA. O veículo estacionado na Faculdade Pitágoras ofereceu à comunidade e profissionais orientações, registro profissional, atualização de cadastro, bem como serviços de regularização de notificações, emissão de guias de anuidade, taxas, multas e outros serviços do Conselho. Os alunos de Engenharia que se formam já na próxima semana aproveitaram a facilidade do CREA itinerante. Um deles foi o técnico em edificações Sebastião de Souza, que acaba de se formar no curso de Engenharia Civil. Hoje a gente está buscando aqui o nosso CREA de profissional como engenheiro civil, acabamos de nos formar na Faculdade Pitágoras recente, e a Unidade Móvel veio facilitar bastante o nosso trabalho. Facilitou muito, mais rapidez, mais tranquilidade. O coordenador dos cursos de Engenharia da Produção e Mecânica da Faculdade Pitágoras, Rogério Vieira, ressaltou a vantagem do serviço para os alunos. É um serviço que o Conselho Regional está fornecendo para facilitar para que o aluno faça o seu cadastro no CREA. A unidade itinerante estará novamente em Linhares na próxima semana, para a entrega dos registros e para atender novas turmas de formandos. É uma forma de facilitar o acesso à informação ao seu registro profissional, que é a sua habilitação. Então o CREA veio no intuito de se relacionar com esse aluno, em busca desse aluno, para mostrar para ele a facilidade que é fazer o seu registro no Conselho. Os serviços do CREA também podem ser solicitados na Inspetoria Física de Linhares, que fica na rua Nogueira da Gama, número 1222, no centro da cidade, como explica Magna Fellner. É a forma que a gente encontrou de estar presente onde o CREA não tem a Inspetoria Física, que já existe nas grandes cidades e na Grande Vitória. Então o CREA itinerante, aqui em Linhares também existe uma Inspetoria, mas existem cidades que não tem e o profissional, através do CREA itinerante, que existe um calendário no site avisando em qual cidade que ele vai estar, ele pode resolver todos os problemas sem precisar se deslocar da sua cidade. sobre o CREA itinerante. Obrigado.